E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, demais, demais! Por quê? Mano, tem muita gente me perguntando por aí por que eu tô falando que quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos eu vou pegar e vou vender essa moto minha aqui e vou comprar outra. É verdade. E hoje eu quero pegar e explicar pra vocês, eu quero falar o real motivo disso, o porquê eu quero comprar outra moto se eu não tô gostando da MT-09, se eu tô gostando, eu quero falar um pouco disso pra vocês. Porque eu acredito que eu fiz essa promessa aí, mas acabei deixando um pouco vago de explicar algumas coisas pra vocês. Algumas coisas eu acabei não falando e eu acho que a galera acabou não entendendo muito bem, sabe? Mas enfim, sem crise, vou pegar minha moto aqui agora, vou lá no centro de Londrina, vou dar uma volta, vou dar umas aceleradinhas e vocês vêm junto comigo porque vocês vão curtir o rolê de MT e eu também vou explicar aí pra vocês por que eu tô querendo outra moto. Curioso, né? Tipo, o cara acaba de comprar uma moto já que é outra. Mas enfim, vou responder pra vocês em vídeo. Bom, agora meu amigo, deixa eu pegar a MTzona aqui, ó, e vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta e vamos conversando que vocês vão ver. Essa moto aqui é muito louca, muito louca mesmo. Tipo, como eu falei que em 7 milhões de inscritos a gente vai trocar de moto, dá até uma tristeza, né mano, de pegar e tipo, de repente vender a MT ou então a gente tem que vender a XJ. Não, não, não. Não sei, tá ligado? Vocês que tem que comentar aí o que vocês acham. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui agora e vou acelerar. E bom, muita gente me perguntou aí por que que eu tô querendo trocar de moto, sendo que, mano, sendo que eu acabei de trocar, sendo que essa aqui é a minha moto nova, essa MT-09 laranjona aqui, que eu comprei, tem aí uns 20 dias. Tem muita gente me perguntando, mas Mike, você mal comprou outra moto, você falou que já vai comprar outra. Por que, Mike? Explica pra nós aí. É, você não gostou da MT, Mike? É isso? Você não gostou da moto? Não, galera, não é que eu não gostei. Eu gostei muito da moto, tanto que eu já fiz um motovlog aí mostrando pra vocês o que que eu achei da MT-09, o que que eu tô achando da MT-09, sabe? É uma moto top, muito forte, muito levinha, muito gostosa de andar. Só que, tipo, eu acabei prometendo aí pra galera que quando eu chegasse a 7 milhões de inscritos, eu ia comprar uma moto nova. Isso, isso mesmo, uma moto nova. Só que o que acontece é o seguinte, eu não posso comprar outra moto e ficar com a XJ, ficar com a Today e ficar com a MT, entendeu? Eu não posso fazer isso, eu tenho que pegar e passar alguma moto pra frente. E nessas horas, qual que é a moto que vocês querem que eu vendo? É a MT, entendeu? Ninguém quer que eu venda a XJ. Pra comer de conversa. E eu também não quero vender a XJ. A XJ, igual eu já falei pra vocês aí no passado, a XJ eu vou colocar ela empalhada assim, na sala de casa, tá ligado? Ali perto da televisão. Vou fazer um negócio assim com a XJ. A XJ eu não vou vender. Porque se depois eu vender minha XJ e querer comprar outra XJ de novo, eu tô ferrado, eu não vou conseguir comprar outra XJ de novo. Então eu não vou vender a XJ. Agora, a MT, é. A MT dá pra gente trocar, porque é nossa moto nova, tá ligado? Tipo, já é uma moto de valor que dá pra girar aí, tá ligado? Dá pra gente pegar e pegar uma moto mais louca com o valor que a gente dá de entrada, né? Tipo, com a MT, tá ligado? Tem muitas motos que dá pra gente pegar. Tipo, já pensei em pegar uma Z1000, por exemplo. Uma moto que eu acho muito louca. Tipo, não conheço ninguém que tem uma Z1000, tá ligado? Então, de onde que eu vou tirar uma Z1000? Então, fica até que divertido, sabe? Como especial de cada 1 milhão de inscritos a gente trocar de moto. Porque daí a gente vai experimentar um monte de moto, tá ligado? Tipo, já pensou que louco? Daqui, ó, 7 milhões de inscritos, a gente pega uma Z1000, tá ligado? Quando a gente chegar a 8, vai lá e, sei lá, pega uma MT010, pega uma BMW, tá ligado? É, tem um monte de moto, meu amigo, que dá pra gente pegar. Ou então, quem sabe aí, com 10 milhão de inscritos, sei lá, pega um helicóptero. Uma moto com motor de helicóptero, um H2R, tá ligado? Pega uma motoca assim, tá ligado? É que eu também quero conhecer outras motos. Eu também quero conhecer outras motos. E como, tipo, eu não vou me desfazer da XJ, eu não vou vender a XJ. Tipo, eu acho legal, sabe? Eu acho a ideia muito legal da gente fazer isso aí. Tipo, cada 1 milhão de inscritos, lançar uma motinha nova, tá ligado? Vai lá, papum, pirulito pra um doce, né? Como você diz, os Dom Gagmau. Brau, fi, de motocão aí. Vamos experimentar outras motos, galera. Tem umas motos aí que dá pra nós testar, mas, tipo, são poucas, sabe? São poucas que eu tenho acesso pra testar pra vocês. É, os caras falam, ah, Mike, para que você consegue. É um pouco complicado, sabe? Na hora que você tá atrás de alguma moto pra testar, não é qualquer um que quer emprestar. Ah, eu também, tipo, não curto emprestar minha moto pros outros, sabe? Eu odeio emprestar minha moto pros outros, pra falar a verdade. Por quê? Porque, tipo, se o cara ficar zoando com o bagulho, você vai ficar bravo, tá ligado? E vai, eu fico puto, fico bicho, fico bolado. Pegar o cara zoando com a minha moto. Tanto que eu já tô colocando aqui no modo, ah, já que a moto é minha mesmo, então eu zoo. Agora, moto zoando, não dá pra zoar, tá ligado? Então tem que trocar de moto a cada 1 milhão de inscritos mesmo. E é isso aí, divulga o canal pra geral aí, dos seus amigos aí, tá ligado? Divulga pra todo mundo, porque logo, logo, né, quer trocar essa bagaça aqui mesmo, tá ligado? Não vai deixar solcando daqui a uns tempos. Vai meter um escape, vamos fuçar aqui, ó, vamos colocar motor de fusca, sei lá, vai que muda, tá ligado? E dá e troca, tá ligado? Conto com vocês nessa etapa aí, sem mangado. Conto muito com vocês, porque afinal, tipo, a única coisa que eu tenho na vida são meus inscritos, né, pra tá assistindo meus vídeos, pra tá me ajudando aí. Então, mano, conto com vocês nessa parte e vocês comentam aí a motoca que vocês acham que deve entrar. Porque daí nós já vai, já vai vendo, né, já vai vendo qual que é as motos que tem. Não dá pra pegar e colocar uma moto mais fraca que a MT, então vocês vão ter que pensar bem. Tem a MT10, né, a nova MT, né, tá vendo? Ela é grandona, né? Só que... não sei se é muito grande pra mim, né, olha ali, olha eu ali, olha o tamanzinho da MT, viu? A MT10, ela é grande, hein, mano? E eu tava vendo, essa aqui, se eu não me engano, é 115 cavalos, tá ligado? Que tem a minha. A MT10 tem 160, e a moto é naked, viu? Tem 20 quilos a mais só que essa aqui, eu vou te falar, deve ser o saci, mano. Não deve ser normal a MT10. A MT10 não deve dar pra andar, não. Tá ligado? Você tem que andar com a ambulância do lado, porque se... Porque pra dar merda, tá fácil. Mas eu levo muito forte, mano, 160 cavalos, tá ligado? 160 cavalos, galera, é muito motor, vocês não fazem ideia. Muito motor. Esse tipo aqui, essa aqui tem 115, tá ligado? E eu mudei da XJ pra ela, eu já achei um absurdo. A XJ tem 77,5. A XJ, é, essa aí mesmo, 77,5. Aqui tem que tomar cuidado na lombada dessa, pra você cair de MT é fácil, ó. Vocês viram? Vocês viram que levantou, né? De novo, ó. Pra vocês verem que eu tô emitindo, ó. Tá ligado? Aqui, ó, de novo, ó. Mano, é muito teta pra cair com essa moto. Então tem que tomar muito cuidado. Mas é uma moto que eu tenho vontade de ter também, é a BMW S1000. BMW S1000, eu acho zico, hein, mano? O que vocês acham? Uma BMW S1000, eu andei uma vez, na do Marquete, lá em São Paulo. Numa viagem que fez eu e o Renato. E, mano, que moto bruta, sério, que moto bruta. A S1000 é demais, tá ligado? Aquela moto lá é zica do baile, mano. Zica do baile mesmo, tá ligado? Tipo, confortável assim, ó, a luvinha esquenta. Fala os parques do canal, né, BMW, né, tio? BMW é moto de patrão, né, mano? BMW é moto de rico. Foi isso? Você é louco? Que quebra as pontas aqui, essa ruazinha, esburacada, né, tio? Vai falar pra você, hein, mano? A motoca aqui sai levantando, mano. Ó, se liga, ó, de novo, ó, galera, pra vocês verem, ó. Mano, eu soltei do acelerador, se não, eu caio. Ó, segunda. Dá aquela freadinha, tá ligado? E segundinha, só no acelerador. O que que nós temos um pouquinho mais fácil, vocês vão sentir no drama da moto. Você vai sentir no drama, o bagulho, tipo, puxa muito. MTzão, MTzão. Então, então, por isso mesmo que eu quero pegar e mais pra frente, trocar de moto aí, pegar uma moto nova, a gente fazer uns vídeos, tá ligado? Porque eu acabo conhecendo, eu acabo me divertindo também, eu vejo o jeito que é. E, mano, querendo ou não, é massa, tá ligado? A primeira vez que você anda numa moto, ou num carro que você nunca andou, é muito legal, é muito legal, sério, tipo, é muito diferente, você sente uma sensação, assim, de liberdade muito grande, sabe? Então, tio, é isso mesmo. Só falta demorar muito pra chegar nos 7 milhões, né? Ou então, se chegar muito rápido, não der tempo de guardar dinheiro, aí ferrou. Mas eu vou falar a minha verdade pra vocês, hein? A MT é uma moto que tem um mercado de venda bom, tá ligado? Porque quando eu fui procurar pra comprar, não tinha não, mano. E as que tinham, os caras abriam a boca, tá ligado? Vendiam rápido. Então, tipo assim, é uma moto boa. Então, tipo, eu tenho quase certeza que na hora que a gente for passar lá pra frente, vai ser muito rápido, tá ligado? Porque, e a outra, essa aqui tá zera, o negócio tá brilhando, tá ligado? Você olha o naipe do tanque dela, pra você ter uma ideia, não tem um risquinho, não tem nada. Tá zera, tá zera, 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 zera. Tá do jeito que pessoa exigente quer, tá ligado? MT zona. Então, eu acho que vai dar certo. Se Deus quiser, Deus tá com nós. E bom, cheguei aqui em casa agora, por hoje, chega, chega de andar de moto. Espero que muita gente aí, que tava com dúvida, tenha solucionado essa dúvida, tenha conseguido acabar com a dúvida aí, através deste vídeo aqui. E bom, galera, por hoje é só. Lembrando, pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, no primeiro link da descrição, você encontra o meu site, que tá enviando as blusas e as camisetas, pra todo lugar do Brasil. Então, vai lá no meu site, loja021.com.br, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que, mano, tá muito top. Beleza? Bom, vamo nessa. Muito obrigado, todo mundo, e até a próxima. E é nóis, valeu, e fui!